Olá pessoal, aqui quem fala é André Sugai e hoje eu vou dar mais uma dica para vocês de download, no caso de hoje é esse mockup aqui de cartão de visita, para quem trabalha com Photoshop e já fez cartão de visita para clientes sabe que na hora de você apresentar é muito chato quando você mostra o cartão em 2D, como esse aqui por exemplo, o fiz de exemplo, e dá uma diferença bem grande se você mostrar para o cliente dessa maneira aqui, mas com a arte aplicada. Muita gente pode achar que é complicado de aplicar a arte aqui, mas vou mostrar para vocês que com esse arquivo de mockup não é não. E no arquivo psd que está aí na descrição do vídeo, que vocês podem baixar, além desse exemplo aqui, desse mockup aqui, ainda tem mais sete que acompanham todos diferentes um do outro, mas a aplicação é da mesma maneira, então vamos lá. Para aplicar eu vou selecionar minha arte, eu copiei ela, aí eu volto aqui no mockup, abro a paleta de layers, de camadas, e aí eu vou procurar a pastinha, o folder chamado business card. E aí eu clico duas vezes aqui no smart object, clico em ok, abri aqui, eu colo a arte do meu cartão, aí eu vou acertar o tamanho, para que ele pegue toda a área do documento, dá enter, vou fechar, e aí antes de fechar eu salvo o documento e a minha arte já está aplicada aqui em perspectiva, e aí eu só faço isso no outro cartão. Como vocês viram, tem vários folders aqui, e dois folders se chamam business card, aí se você clicar aqui business card, tem outro business card aqui, clico no smart object, e repito a operação, colei a imagem, eu redimensiono, deixo ela pegando todo o documento, dou enter, fecho esse documento, salvo, e aí o meu cartão já está aqui em perspectiva, e dessa maneira você já pode apresentar um trabalho com muito mais qualidade para o seu cliente, e ele já pode ter uma ideia de como o cartão dele vai ficar em cima da mesa, como que vai ficar o visual do cartão dele no mundo real. Espero que vocês tenham gostado, e até a próxima! Tchau!